Maior piscina total. Tá chique, né? Graciane babando. Babando, literalmente. Como o Guilherme, que não tá podendo chamar nada, porque é o olho casado. Eu tô de rosa, inclusive. Olha, as rendas. As rendas também são uma tendência, são uma tendência mais romântica, que a Parrash sempre usa em todas as suas coleções. Não é uma tendência geral, é uma tendência nossa mesmo. E os acessórios também sempre acompanham os biquínis. Porque as mulheres gostam muito disso. Não é porque você vai pra praia, você às vezes vai passear depois da praia. Você tá organizada assim na praia? Eu gosto da mulherada organizada assim na praia. Ou na piscina, né, no barco. Fica muito chique. Arrasou. Patroa, vai ficar bonita ou não, patroa? Vai, vai ficar lindo. Olha esse biquínis, esse é o de cortininha. É, na verdade é um modelo tradicional, mas a gente realmente colocou as turquesas, que são peças hoje extremamente usadas nessa coleção. Ah, eu adoro essa cor. Eu também. Inclusive, o sapato da minha coleção veio combinando totalmente, né? Esse sapato é um dos mais vendidos. Esse sapato, eu adorei esse sapato. Miúcha vai no Sena de Mendes, realmente. E olha, e ele combinou direitinho. Com o biquíni. E você vê que os colares de turquesa, as turquesas você pode usar no mar, normalmente, sem ter problema nenhum. Ninguém merece. É perfeito, gente. Ninguém merece o bumbum dela, realmente. Vou falar. Ah, cara. Ninguém merece não é a palavra certa, né? É o termo certo, né? Ninguém merece, cara. Ninguém merece. Tá bom, Luciana, de merece. A cara também. Graciane, você que malha sabe que é difícil, né? Muito difícil. Ela tá de parabéns. Não tá lindo o corpo dela? Um bom lindo. Corpo todo lindo. Parabéns mesmo. Não tem uma celulite. Perfeito. Ela não sabe o que é. Ela não consegue falar esse nome, celulite. Sabe o que é isso? Ana. Não existe.